Virginiano, virginiana. Ai, vou tomar até uma água, por quê? Eu tenho um babado pra te contar. Eu tenho algo assim, impactante. E que você que chegou até aqui agora não vai sair sem escutar, vai? Então, ó, vem, vem, vem que eu te conto. Virginiano, virginiana. Ó, queria falar isso não, hein, mas eu tenho que te contar, né? A rival, ó, tem uma rival que está sendo responsável pelo afastamento da pessoa da tua vida. Suri, entra em contato com a minha equipe que é melhor. Marca uma consulta comigo e a gente vê isso. Essa rival a gente bota pra correr. E a gente só vê ela, né, no ano, né, de, no ano quanto? Em 2029. Deixa eu te falar. Aqui, ó, rival sendo responsável pelo afastamento, pelo esfriamento da pessoa amada. Queria te contar isso, não, mas é necessário. Isso pra alguns de vocês, é claro. Ó, ela veio de novo, ó, olha aqui. Bloqueando famílias e relacionamentos. Rival, energia de rival, tá entrando na família. Os casados aí, cuidado, você que já teve problema com o rival e tá sentindo que o negócio tá ficando estreito. Tem probleminha aí, tá? Fora isso, falsidade dentro da família. Experteza dentro da família. Poxa, Zuri, tem nada de bom? Tem. Tem que você vai sair vitorioso dessa história. Mudança de ciclo. No fim, no fim, você vai conseguir contornar essas dificuldades aí familiares e dificuldades amorosas. Aqui, ó, uma notícia chegando dentro do teu lar, pode ser pra alguém da tua família ou pra você, uma notícia boa que vai fazer você mudar de postura. Sabe o que é que eu fico triste? É assim, se você sabe que tem um perigo se aproximando, você tem que tomar atitude, tem que se movimentar. Não cruze os braços ou não, esperando as coisas acontecerem sem fazer nada. Pelo amor de Deus, depois que acontece é difícil. Depois do leite derramado, aí não tem jeito. Lara, oi, Edora Mulambo. Tem jeito sim, depois do leite derramado, na espiritualidade, daí. Soluções pra vocês. Abertura de porta de trabalho. Soluções também de questões que estão te incomodando. Como eu falei de rival ali, pode ser que você dê uma jogada, né? Faça uma jogada de mestre aí. E as coisas se solucionem. Mas no demais eu tô vendo abertura de portas pra vocês. Possibilidade realmente de trabalho. E você solucionando algo que estava te trazendo aí dificuldades. Ok? Perfeito. Meus amores de virgem, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muitas das vezes a gente tem projetos, tem sonhos, tem planos. E aí a gente inocentemente acaba compartilhando isso com pessoas que realmente não merecem. Fique atento no ato de abrir a boca. A boca é uma ferramenta que tanto faz com que você cresça como a boca, a língua, faz com que você se autodestrua. Cuidado com as suas afirmações. Cuidado com o que você tem afirmado ultimamente, tá? Use a sua língua, a sua boca pra te levantar. E não pra te jogar no chão. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau.